A calvície é um dos maiores temores para muitos homens. Enquanto alguns recorrem a produtos capilares ou até implantes para recuperar o visual de antes, outros aceitam a perca de cabelo com confiança e estilo. No vídeo de hoje vamos explorar uma lista inusitada e celebrar os personagens carecas mais casca grossa dos jogos de luta. Mas antes de começarmos aqui já peça sua inscrição e aquele like. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, estamos pouco a pouco chegando perto da nossa meta que é bater 10 mil inscritos até o final do ano. E se você ainda não for inscrito, não deixe de nos ajudar nessa jornada. Você também pode se tornar membro aqui do canal e ganhar conteúdos exclusivos e assim nos ajudar de uma maneira incrível. No link na descrição desse vídeo vocês agora podem comprar histórias em mangás sobre Street Fighter, como essa da série Alpha que eu tenho o prazer de ter na minha coleção. Essa é a oportunidade perfeita para você montar a sua própria coleção. Link na descrição desse vídeo. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Vamos começar falando de um personagem clássico nos jogos de luta e, sem dúvida, um dos meus favoritos em toda a série Street Fighter. Sagat. Considerado um herói nacional da Tailândia, Sagat foi o primeiro grande antagonista da franquia. Em sua juventude, Sagat costumava ter longos cabelos castanhos avermelhados. Curiosamente, em Street Fighter 4 há um skin onde ele ostenta novamente o cabelo da juventude. A perda de cabelo nunca foi completamente explicada, pode ter sido resultado dos anos de batalha ou talvez ele tenha raspado intencionalmente em algum momento. Sagat é um lutador que aprecia oponentes dignos e obstinados, desprezando aqueles que buscam vantagens injustas e desonestas no combate. Em suas primeiras aparições ele era mostrado como um homem orgulhoso e arrogante, mas, com o decorrer da história, esses traços deram lugar a um lado mais honesto e reflexivo, mantendo sua característica fraqueza e objetividade. Um grande exemplo de bondade de Sagat pode ser visto em Street Fighter vs. Tekken, onde ele ajuda Dawson a encontrar e resgatar crianças desaparecidas de uma aldeia. Mesmo quando lhe é oferecido um grande poder de Pandora, Sagat recusa, afirmando que um rei como ele não precisa do poder dos deuses, e coloca a segurança das crianças como sua principal prioridade. Sagat é um personagem que evoluiu de forma incrível ao longo de sua história, e é por isso que ele é um dos meus favoritos. O cara realmente é um grande lutador, e antes que eu me esqueça, Capcom, trago Sagat de volta para o Street Fighter VI. Agora vamos falar da série Guilty Gear que é recheada de personagens tanto incríveis quanto peculiares, o que faz dela uma das minhas favoritas. O personagem em destaque aqui é o enigmático Dr. Bald Head, ou a sua versão traduzida Dr. Careca, que fez sua estreia no primeiro jogo da franquia. Dr. Bald Head, em sua época, como médico, era um homem genuinamente bondoso, gentil e altamente competente. Nada lhe trazia mais alegria do que curar os enfermos. Porém, a misteriosa morte de uma de suas pacientes o traumatizou profundamente, abalando seu estado mental e o mergulhando em uma espiral de loucura. Mesmo em sua insanidade, Bald Head continuou a agir como um médico, vendo suas vítimas como pacientes a serem tratadas. No entanto, ele passou a ter uma relação perturbadora com a violência, alternando entre o prazer pelo derramamento de sangue e o horror diante de suas próprias ações. Após um momento de lucidez, Bald Head descobre que não foi responsável pela morte de sua paciente. Com isso, ele decide dedicar a sua vida a salvar quantas vidas puder, assumindo a nova identidade que muitos fãs da série conhecem bem, Faust. Apesar de ser um careca com um saco na cabeça, Faust sempre manteve um bom coração e se tornou um dos personagens mais queridos da série. Sua trajetória de redenção e equilíbrio entre suas excentricidades e bondade fazem dele uma figura memorável em Guilty Gear. Um dos líderes criminosos e carecas mais conhecidos nos jogos de luta e que foi um dos primeiros personagens carecas que conheci no gênero, sendo o primeiro sagate, é Mr. Big. Pouco se sabe sobre o passado de Mr. Big, mas o seu nome verdadeiro é James. Em algum momento, ele serviu as Forças Armadas ao lado de John Crowley. Quando John levou um tiro nas costas durante uma missão, Mr. Big o salvou, conquistando a lealdade de John. Em algum momento, Mr. Big deixou o serviço militar e mudou-se para South Town, assumindo o nome que conhecemos. Esse careca do crime apareceu pela primeira vez no primeiro Art of Fight. Sendo um dos grandes capangas de Gizzy Howard, enquanto Gizzy estava fora da cidade a negócios, ele deixava Mr. Big no comando. Sobre as ordens de Gizzy, Mr. Big sequestrou a filha de Takuma como incentivo para manter o pai relutante trabalhando para a organização. Embora não chegue ao ponto do narcisismo deliberado, ele usará todos os métodos que julga necessário para conseguir o que deseja e não tem escrúpulos em marcar a morte ou mesmo matar pessoalmente qualquer um que ouse desafiá-lo. Ele gosta da sensação de controle total e da glória que vem com isso, e odeia que outras pessoas lhe digam o que fazer. Mr. Big também parece gostar de estar rodeado de mulheres, muitas vezes visto com uma mulher em cada braço. Além disso, o cara possui um dos temas musicais que mais gosto da SNK. Mais um careca bastante conhecido que também faz parte do mundo do crime, como Mr. Big, Cano. É um dos personagens clássicos da série Mortal Kombat, aparecendo pela primeira vez no primeiro jogo da série e se consolidou nela até hoje. Um ladrão, mercenário e chantagista, Cano vive uma vida de crime e injustiça. Ele é um membro dedicado do Black Dragon, um grupo perigoso, temido e respeitado em todos os mundos internos do crime. Cano entrou no primeiro torneio de Mortal Kombat de Shang Tsung após rumores de que o palácio de Shang Tsung estava cheio de ouro e outras riquezas. Cano tinha a intenção de roubá-los para o Black Dragon. Naquela época, o Black Dragon era o alvo principal da Special Force e permaneceria assim por muitos anos. Não é à toa que a Sony não persegue a organização. Sony tem um rancor pessoal tão grande contra Cano porque ele matou o ex-parceiro dela. Uma parte do rosto de Cano é coberta por uma placa de metal resultado de uma lesão desfigurante que ele sofreu nas mãos do Jax antes dos acontecimentos da série, com o olho revestido sendo uma esfera vermelha brilhante capaz de emitir raios laser. Com o decorrer da série, Cano foi tendo novas versões com cabelo, mas a sua versão clássica careca é a que os fãs lembram até hoje. Coffee é uma série recheada de ótimos personagens e entre esses personagens temos o gordão que usa uma bola de ferro como arma, Chang, e um personagem pequeno que usa garras conhecido como Choi, a dupla de carecas da série The King of Fighters. Chang e Choi já foram criminosos, temidos e violentos na Coreia. Chang foi localizado por Kim nas imagens de vigilância de uma prisão e queria usar a força de Chang para a justiça. Embora Chang tenha escapado facilmente da prisão, ele foi capturado por Kim e forçado a se submeter ao projeto de reabilitação de Kim ao longo da série. Durante esse tempo, ele fazia amizade com um colega condenado que também foi capturado por Kim, Choi. Juntos, eles inicialmente planejavam formas de fuga, mas com o passar do tempo, relaxaram e desfrutaram da companhia um do outro. Por um certo tempo, os dois saem da vida do crime, mas Chang e Choi se envolveram em um incidente em um bar, que leva a dupla de volta à prisão. Lá dentro, os dois logo encontram o misterioso e estranho Xanadu, que também é careca, por sinal. Então, Chang e Choi decidem voltar aos seus antigos hábitos criminosos. Juntando-se a Xanadu, já dizia o ditado, pau que nasce torto, morre torto. Agora chegou a vez do calvão mais conhecido da série Tekken e dos jogos de luta, Heihashi Mishima. Recentemente fizemos um vídeo sobre os melhores pais dos jogos de luta e, ironicamente, adicionei ele nessa lista. Nesse vídeo, ele também não poderia ficar de fora, já que o cara tem uma das maiores calvícies que já vi. Heihashi não era calvo quando jovem, mas tinha um cabelo bem estranho. Com o passar dos anos, o seu cabelo caiu, levando ao visual que conhecemos. Ele é filho de Jinpashi Mishima, que também é calvo, então o seu futuro capilar não poderia ser diferente. Heihashi é um empresário inteligente e astuto, carismático e excelente em manipular os outros. Ele tem um senso de humor que muitas vezes é sádico e outros às vezes acham difícil dizer se Heihashi está brincando ou falando sério. Certa vez, ele afirmou que o Usurkuma herdaria a Mishima Zaibatsu, em vez de qualquer um de seus parentes, por exemplo. O cara não gosta da sua família de forma alguma. Seu senso de humor também pode ser visto em muitos de seus finais, nos quais ele manda seu pai, filho e neto para o espaço, amarrados em um foguete. Esse final é engraçado, lembra muito os desenhos do tipo Pica-Pau e Tony Jerry. Apesar de tudo que ele fez, e provavelmente vai fazer agora no Tekken 8, Heihashi sempre será o cara da série e não pode ser esquecido jamais. E você, também acha isso? E por último, temos o careca mais poderoso da série Street Fighter que bate de frente até mesmo com o demônio Akuma. Estou falando de Ouro. Ele é um antigo eremita que tem quase nenhum cabelo na cabeça, parecendo até parente do Cebolinha. Bem diferente do Heihashi que mencionei agora há pouco, Ouro é descontraído com uma astúcia alegre e caprichosa. Ele também possui uma visão espirituosa, um senso de humor e muita sabedoria. Entre os seus hobbies estão passear e guiar pessoas pela Amazônia, já que ele é um japonês que mora no Brasil. Ele gosta da companhia de seus animais de estimação, e só pra constar, Ouro é o personagem mais velho da série, talvez com a exceção de Nekale, tendo mais de 130 anos. Ouro está entre os poucos que se igualaram a Akuma em combate. Em Street Fighter 3, os dois lutaram até um empate, já que a luta foi interrompida devido aos dois sentirem que se lutassem seriamente, isso resultaria na morte dos dois. Olha o tamanho da força que esse cara tem. Os dois conquistaram o respeito e o desprezo um pelo outro em nível pessoal. Akuma até demonstra um gesto de familiaridade, como se eles se conhecessem de antes, mas como a memória de Ouro é bem parecida com a minha, Ouro não lembra do Akuma. Ele também treina Ryu, declarando que Ryu um dia será o seu sucessor, e Ryu pode usar os seus poderes para salvar o mundo da crise. Pois é, meus amigos, o poder da calvície. Quem vocês acham que deveria entrar nessa lista? Comenta aí agora o nome do personagem que vocês acham que deveriam entrar nessa lista. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele gostei, já deixa aquele joinha que nos ajuda bastante aqui. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E claro, nos ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Estamos passo a passo chegando perto dessa meta. Conto com sua ajuda. Você também pode ser membro aqui do canal e ganhar conteúdos exclusivos. Então, não perca essa oportunidade, seja membro agora mesmo. É só descer aí e clicar no botão. Convido você também a participar das nossas lives diárias aqui. O link vai ficar na descrição. E claro, fiquem atentos à aba comunidade. Por lá eu aviso quando a gente está online aqui nesse canal. E por isso que você deve ser inscrito. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo, beleza? Valeu!